Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Quequejo Games Sinta o dedo no like, se inscreve e compartilha pra ajudar o canal Micaíki 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 Música Valeu pessoal pra assistir mais esse vídeo do canal Quequejo Se inscreve se você não é inscrito, pra quem é inscrito eu agradeço muito, tamo junto Ativa o sininho, se inscreve nas nossas redes sociais Facebook e Twitter Valeu tamo junto, até a próxima É nóis